O que que aconteceu que tu já tá com essa cara murcha? Eu vi no Google que essa dor no meu tetinho do pé Vai me matar, não tô legal É uma dor normal Eu pesquisei a fundo e descobri que meu fígado Desceu pro meu pé roubar de Se eu der um atopado eu posso romper A veia que me permitiu respirar Isso não é real Não compro deve escrito que se eu não comer Manjericão com boldo eu vou rodar Pai, eu juro tudo o que falo Por favor, só para Se eu morrer é culpa do Senhor Porque eu não quis me escutar Me ajuda, eu vou sofrendo